E aí gatas, então vou aproveitar esse momento que está silêncio por enquanto Porque quem mora em favela sabe, só as blogueiras de favela vão me entender Que é barulho o tempo inteiro, ainda mais quem mora de frente pombar e fica difícil Então né, eu não vou esperar ficar silêncio pra mim poder gravar Porque se eu ficar silêncio pra mim gravar, eu não vou gravar nunca Entendeu? Então eu vou começar a saga aqui no meu canal De curso de automaquiagem Um mini curso básico de automaquiagem, né? O que eu sei eu vou passar pra vocês e é sobre isso A primeira, ó, são materiais Pra quem tá começando agora, eu vou passar uma lista de materiais É... básica, entendeu? E eu vou falar de acordo que tá a minha lista aqui que eu escrevi Vamos lá, base, eu indico essa aqui da Ruby Rose Natural Look Essa aqui também é muito boa, da Fuse Eu tenho duas aqui Que eu faço maquiagem profissional, então eu preciso de ter várias cores Aí eu tenho essa aqui que é mais escura É a Cacau 90 Porém você que vai se automaquiar, vai começar a se automaquiar agora Não precisa ter vários tons de base Só o seu tom que você vai usar A textura dela é bem cremosa A textura dela é bem queimada Bem cremosa Ó Ela espalha super fácil A cobertura dela é alta Ó, vocês estão vendo aí? Não tá no meu tom, mas dá pra ver que a cobertura dela é alta Então pra você que quer um rebocão Essa aqui, ó É baratinha e é boa Corretivo O corretivo, vou estar indicando pra vocês O da Ruby Rose também Da linha Fuse Ele é muito bom A cobertura dele é bem alta Só que assim Tem que saber usar Porque ele Você tem que passar Ele seca muito rápido Você passa ele E já tem que vir Tô nas batidinhas, tá? Pra esfumar Porque se você passar aqui Vim passando aqui Aqui, aqui E depois deixar pra esfumar Vai secar tudo Vai ficar marcado, entendeu? Não vai dar certo Então tem que saber usar esse corretivo Ele é bom Tem alta cobertura E ele é mate Entendeu? Então eu amei ele E ele não é muito caro também Eu acho que eu comprei R$8,00 ele na Renner Em outros lugares você encontra Até mais barato, eu acho Pó compacto Eu vou indicar essa paleta aqui Que eu uso bastante Já tá até toda ferrada Mas ela é boa Porque ela é da Ruby Rose também Ela é boa Porque tem vários tons Ah, mas como você falou Eu não vou fazer maquiagem profissional Então eu preciso de ter vários tons Porém Ela já tem aqui Pó pra iluminar Pode encontrar o seu tom de pele aqui Nesses pós Ó, tem pó pra contorno Então daqui você já tem contorno Entendeu? Vocês entenderam, né? Já tem o contorno E o pó compacto Outros pós também que eu gosto Pó compacto Que ele é bem fininho Ó, o da Tracta Blush Eu indico o da Boca Rosa E aquela paletinha de três cores Então você já tem As três cores nela É super bom, gente Você ter É Produto assim Mais de uma cor Eu usei esse aqui da Impala Já tá bem antigo O tom dele é pêssego Só que ele é bem rosinha Né? Porque geralmente Os tons de pêssego Não é assim É mais Mais alaranjado Pó solto Eu indico o da Playboy Ele é bem fininho Ele é bom Já usei Não uso Porque eu tô usando Esse aqui da Boca Rosa Que ele também é ótimo Contorno Contorno Eu já até mostrei aqui pra vocês Já indiquei essa paletinha aqui Ela vem três tons De contorno Esse aqui mais Puxado pro amarelado Pro tom mais quente Esse aqui também é quente Só que ele já é mais Um tom fechado E tinha esse aqui Que era mais clarinho Porém quebrou, né? Iluminador Iluminador Eu indico o da Ruby Rose Não tenho ele aqui também Mas ele é muito bom Ele é potente E não sai fácil Vou mostrar pra vocês O que eu tenho aqui O da Boca Rosa também é ótimo O meu quebrou É, infelizmente o meu quebrou Porém ele é ótimo O que eu tenho aqui é o da Mari Maria O tom dele é Luna Luna não Estela Com a potência do iluminador Muito babadeira esse iluminador Ó, só pra vocês terem uma ideia Ele é um iluminador solto Iluminador compacto Eu prefiro Eu prefiro O iluminador compacto Que ele é mais fácil Então pra você que tá começando Também é melhor O iluminador compacto Que ele é bem mais fácil De ser utilizado E hidratante O hidratante Que eu indico assim Só ele Só ele Só ele É esse aqui ó Da Nivea Eu tenho o verde Que é pra pele oleosa E tenho o azul Que é pra pele mais ressecada Eu uso o azul em mim Porque minha pele é um pouco Ressecada Então eu uso o iluminador Não tô encontrando agora Mas eu vou estar deixando aí na tela Pra vocês O hidratante E ele é ótimo O único Que eu indico é ele O único Sério Que eu usei até agora O único Já usei da Ruby Rose Porém não indico muito Pelo menos o que eu usei Que é esse aqui ó Esse rosinha Pra pele oleosa Não indico muito Não gostei Paleta de sombra Eu indico Você comprar assim Tem tons colorido E tem tons neutro Entendeu? Ela é mais pra profissional também Pra automaquiagem Eu indico uma pequena assim Como essa da Ludurana Também é muito boa O tom dela é super pigmentado Na hora de lavar Ela pigmenta na sua pele real Ela é difícil de sair Também os quartetinhos Dessa paleta aqui Da Ludurana Tem os quartetinhos Então eu indico também Pra vocês os quartetinhos Pra quem tá começando agora Eu indico os quartetinhos Sombra pra sobrancelha Eu indico aquela da Ruby Rose Ou pastinha Ela é muito boa Só que assim Se você ficar um tempo sem usar Ela resseca Então você tem que ter um diluidor Pra tá diluindo Pra poder tá utilizando Ó A minha tá até seca Que eu uso mais sombra Mas a pastinha Quem gosta da sobrancelha É mais marcada É ótima Eu ia falar É péssimo É ótima gente A pastinha Pra quem gosta É mais marcada A sombra também Deixa bem marcada Mas A pastinha Né Ela deixa mais Uma diquinha aqui Que é você botar Diluidor Dentro da sombra De sobrancelha Fica marcadíssimo Fica perfeito Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Corrigindo a sobrancelha E dando essa diquinha Pra esfumar a base Pra tá aplicando Pincel Língua de gato Eu indico assim Kabuki Que ele é mais curtinho Pra aplicar a base Esse aqui também Ele é chanfrado Porque ele é cortado assim E tem o língua de gato Que ele também serve pra aplicar a base Aí é bom Você tem um pincel de blush também Um pincel pra corretivo Eu indico também Derniador Eu indico o da Dalla Que ele é mais em conta O que eu uso no momento Não é da Dalla É esse aqui Da Jolly Jolly Que eu uso Ele é um pouquinho carinho Mas ele é ótimo Ele é mate Fica bem pretinho Dá um efeito surreal Eu amo ele Mas eu indico pra vocês O da Dalla O da Dalla também é ótimo E ele é baratinho Máscara de cílios Eu indico o da Ruby Rose O amarelinho Ele é perfeito Cola de cílios Eu indico o da Macrylan E indico cola branca Pelo amor de Deus Não vem me comprar cola preta Porque a cola preta você É difícil gente De aplicar A cola branca Você aplica Ó Quando você aplica ela Vou aplicar aqui na minha mão Pra vocês verem Vou aplicar aqui em cima Quando ela seca Ela fica transparente Então Não corre o risco De você sair borrando o olho todo E é bom também Você sempre ter um cílios postiço O cílios postiço Vai do seu gosto Se você gosta grande Se você gosta pequeno Mais cheio Mais Mais ralinho Vai do gosto de cada pessoa Eu já gosto do Leque E outra coisa aqui Que eu já ia esquecendo É a esponjinha Esponjinha A minha eu não sei Onde que eu enfiei Então gente É isso Foi o vídeo Já falei pra vocês Passei a lista de materiais Espero que vocês Tenham anotado tudinho Como eu fiz aqui Deixa o like aí no vídeo Ativa o sininho Da notificação Que eu vou trazer mais aulas E é isso Pra vocês não perder E um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau